Namastê, Ayurveda, Yoga e Diotes de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Certo? A gente no Diotes tem quatro elementos fundamentais e um elemento de campo. Certo? Quais são os quatro elementos fundamentais? Aí a gente vai falar sempre nessa ordem, tá? Fogo, terra, vento e água. Então anota a ordem porque a ordem é importante. Fogo, terra, vento e água. Eu não vou sair aqui falando os nomes dos signos dos rastres em sânscrito, não. Vou poupar vocês um pouco disso. Porque não tem cabimento forçar essa barba, tá? Então, a gente vai sempre ser assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando eu falar com esse dedo é um, vocês falam fogo. Quando eu falar com esse dedo dois, vocês falam terra. Quando eu falar com esse dedo três, vocês falam vento. Quando eu falar com esse dedo quatro, vocês falam água. Tá bom? Então vamos lá. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, terra, aquário, vento, peixes, água. Ok? Estabelecemos alguma relação entre elementos e signos. Máximo. Certo? Fez sentido. Fez sentido? Agora vamos estabelecer uma outra relação importante. Tá? Alguém aqui já escutou, viu meus vídeos ou qualquer coisa que seja das palavras dharma, artha, kama e moksha? Já escutaram? Então tem sinal aqui. Eu estou mandando informação. Dharma, pomo. O sinal é o mesmo. Continua. Então dharma, artha, tem. Artha, tem. Kama? Reito. Moksha? Artha. Aí vale a pena a gente falar um pouco sobre cada uma dessas palavras. Porque elas podem confundir. Dharma. Não é dharma, é dharma. Certo? Porque é d-h-a-r-a-r-a-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r que é verdadeiro. É um sentimento entre aspas de justiça. É um imperativo categórico kantiano. O Dharma, ele é porque ele tem que ser. Ele não está relacionado aos chatrias. Ele não está relacionado aos guerreiros. Ok? Não sei como é que se escreve de cabeça, mas eu acho que tem um Y em algum canto. O segundo é Arta. Não é Arta, é Arta. Com H. Arta. Tá? Arta é aquilo que é o tecido reprodutivo feminino. Arta é o que a gente está falando agora. Arta, varra e xerotis, lembra? É a RTA. Esse a gente está falando com H. Arta. Esse é com H. Esse é com H. Porque tem esse som no dente. Então, Arta é a nossa capacidade de ter prosperidade na nossa vida. Isso envolve a algum grau material também. Tá? Mas Arta, fundamentalmente, é o quanto você se sente próspero na tua vida. Certo? Então, você pode ter um ganhar na Mega Sena e você se sentir ainda pobre porque você teve que dividir com dois a Mega Sena. Aquilo não é Arta nesse sentido. Certo? Então, Arta é uma capacidade de sustentar, de embasar o nosso desenvolvimento espiritual. onde você se sente de alguma maneira contentado, agraciado com os recursos que você precisa para que você tenha tempo para fazer, digamos assim, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento espiritual. Uma vida mais materialista, isso é só a tua conta no banco. Tá? Mas dentro desse entendimento que a gente está falando aqui, Arta é muito mais do que o teu dinheiro ou as tuas posses. Arta é mais próximo à tua prosperidade. Arta é a tua capacidade de sustentar tempo, energia e espaço para a tua espiritualidade. Ok? Arta é isso tudo. Indiferente, digamos assim, níveis de frequência. Ok? E ele está relacionado ao elemento Terra. Esse mesmo. Certo? Caetano a parte. Próximo. Ah, ele está relacionado aos chudras. Normalmente, são tidos como classe mais baixa ou qualquer coisa assim. Mas chudra é aquela pessoa que está interessada em viver a vida pacata dele. Sem muitas obrigações. Sem muitas ambições. Sem muitas questões. Entre aspas, é o Jeca Tatu. Sabe? Tipo, aquela pessoa que está contente em cumprir a vida dela, de ir para o trabalho ou estar no trabalho. No final de semana viajar para não sei quanto. E falar. O chudra ainda não é necessariamente a pessoa que faz um trabalho braçal. Ok? Que é muito comum a essa ser. O chudra ainda é uma pessoa Terra. Ele está olhando ali a vida. O que é a vida para você? Viver, nascer e morrer. no meio do caminho ter filho, pagar a conta. Acabou? Acabou. É isso. Não tem muito mais nada na vida. Ok? Ela é uma pessoa mais chão, assim, mais tipo, não tem nada muito além. Você não tem porquê ter tantas ambições, você não tem porquê ter tantas, digamos assim, necessidades de mudar o mundo, se autoconhecer. Está tudo aí. Pronto. É viver que nem uma vaca, no sentido assim, sabe? Você come, caga, acorda, dorme, sabe? Tem uma vida pacata e não está se importando de levar essa vida a essa vida para você faz sentido. Certo? Isso, no geral, acaba sendo associado a profissões braçais. Mas isso não é verdade. Você pode ter um pedreiro que dentro dele, de fato, ele é um vaixa, ele é empreendedor, ele quer crescer, não tem ambição. entendeu? Ou você pode ter um empresário que ele fala, cara, eu não tenho o menor saco para isso, eu só queria ficar no meu sítio, entende? Tipo, com passarinho, plantando a minha comida, aí você fala, pô, mas você tem um império aí para administrar. Mas eu não tenho vontade. É porque eu não tenho um perfil vaixa, que é fazer, ter ambição. Certo? Se no Dharma o sentimento fundamental é um dever de cumprir algo, de fazer algo, porque ele está relacionado ao elemento e fogo faz. Fogo não fica parado. Fogo no momento que para, morre. Ok? O vento, em um certo sentido, até pode parar, mas o fogo não. Isso é uma frase importante. O fogo, o vento, em até um certo sentido, pode parar. mas o fogo não. Então o fogo, ele é aquela história do Pitta, que sempre está querendo fazer, não sei o que, nunca para, etc. Sempre tem uma finalidade, algo a cumprir. Certo? Isso está relacionado ao prusharta de Dharma, o objetivo fundamental da existência de Dharma. O prusharta de Artha está relacionado à prosperidade, ou seja, ter tempo para você estar contentado com a vida. Certo? Então, às vezes, você sendo um pacato ladrador, você tem tempo para ficar com o passarinho, tem tempo para ter um podre só, é muito mais próspero do que um cara do lado com não sei quantas milhares de máquinas de soja, não sei o que lá. Entende? Tá? Então, o Artha está muito relacionado a essa capacidade de ter tempo para fluir do estar ali, sem grandes questões, sem grandes obrigações, sem nada. Certo? Normalmente, está relacionado mais ao Khafa. Normalmente. Mas, não é a pura definição. Tá? O Kama está relacionado a o... Quem era esse daqui? Baio. Certo? O Kama está relacionado aos Vaixas, onde o papel da ambição é muito grande. Onde o papel do desejo é muito grande. Onde o papel da inquietação é muito grande. Certo? Então, o Vaixas nunca vai ficar parado. Como o vento. O vento, uma hora vento para um lado, outra hora vento para o outro, outra hora vento para um lado, outra hora vento para o outro. O Vaixas tem uma inquietação não exatamente de fazer algo no mundo, mas o Vaixas tem um desejo de usufruir algo do mundo. Certo? Você consegue perceber a diferença? O elemento fogo vai dar um político, vai dar um administrador de empresa que está procurando fazer em que aquilo dali tem uma ordem, tem um dever, tem um direito, tem uma legalidade. Um político Vaixas vai fazer aquilo para que, digamos assim, a sociedade cresça, tenha desenvolvimento econômico, etc. Se ele vai estar mais sático, rajado e botamásico, aí é uma outra questão que a gente não está relacionando agora. Mas é só para vocês entenderem assim. O que, por exemplo, é um político dharma? Ele está ali porque ele sente que a política precisa de honestidade, precisa de ter o sentimento de serviço público, precisa ter a noção de que a sociedade precisa de pessoas interessadas num governo para que a sociedade possa... É uma utopia platônica, no sentido dos filósofos do Platão, eles são pessoas que governam a partir de dharma. Não tem um salário ali. Entendeu? Gandhi era um político da... Gandhi era político e moksha também um pouco. É, mas sim. Um político relacionado ao harta, ele vai estar pensando o quê? Essas pessoas têm saneamento básico? Essas pessoas têm imposto de saúde? Essas pessoas têm educação? Ela olha assim as coisas mais básicas, mais terra daquilo. Certo? Um político mais baixo vai ter relacionado ao quê? Ah, quanto tem de crescimento econômico? Como é que está o desenvolvimento social? Desenvolvimento social pode ser um pouco de moksha, mas assim, como é que as pessoas... Como é que está tendo esse processo de enriquecimento num sentido material? Isso pode ser num estilo noruega, isso pode ser num estilo Estados Unidos, isso pode ser num estilo Brasil, mas existe essa noção de que a matéria ela precisa crescer. O Weichner está para atender os desejos da mente, não exatamente as necessidades fisiológicas básicas. Certo? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida. Certo? Isso é uma música baixa. Certo? Está relacionado à cama, está relacionado ao vento. O vento, ele frui, o arta, ele produz. Tá? O Dharma, ele age. Todos eles é uma forma de ação, mas a finalidade da ação do Dharma é, digamos assim, transformar, está mais relacionado ao pita, mais relacionado ao fogo. Ok? E Moksha? Moksha também é espiritualidade, ok. Moksha também é libertação, ok. Moksha está relacionado ao elemento? Átomo. Já lá. Moksha também é a educação, em um certo sentido, mas Moksha que principalmente é autoconhecimento. Tá? Então, filosofia, espiritualidade, religião, viajar, como, digamos assim, não como um turista, mas como um viajante, né? Todas as coisas que envolvam um processo de autoconhecimento estão relacionadas ao elemento de aula. Ok? E, a, 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 digamos assim, a varna, a cor, o extrato, é Brahmin. Brahmin são as pessoas que, o principal objetivo da vida é o autoconhecimento. As pessoas relacionadas ao princípio de Dharma, que são as Kishatrias, é de fazer com que a sociedade esteja organizada, é fazer com que a sociedade esteja protegida. Que são as Kishatrias, que são os guerreiros, que são os políticos, que são, pessoas que estão relacionadas a que aquela estrutura, ela não seja destruída de uma hora para a outra. Policial, bombeiro, é, pessoas que envolvem essa noção de proteção, tá? os Kishatrias estão relacionadas a ter comida no prato, certo? É produção básica. Em um sentido mais, digamos, original do termo, economia é um tema Kishatriya. Marketing é baixa. Ok? Então, o marketing está relacionado à nossa capacidade de usufruir a vida, mas usufruir a vida não necessariamente é uma coisa materialista, consumista, capitalista, demônio, capeta, qualquer coisa, certo? Você pode ter cama, indo para um lugar, assistir pôr do sol e sentir que aquilo dali te dá uma capacidade muito grande de fruição dos sentidos. Ok? Então, cama está muito relacionada à fruição dos sentidos. Como você vai ter essa fruição? É isso, pode estar mais sático, rajásico ou tamásico. Tamásico é como? Maionese, ketchup, McDonald's e tudo vai. Loja é praça de alimentação, certo? Sático é o quê? Você procurando uma alimentação, teu acne vai estar dando conta, rajásico é mais ou menos o que a gente vive hoje em dia, dia de regra no geral. Tem que comer porque tem que ir para o trabalho, não sei o quê, etc e tal, e o que tem aí, quanto é que custa? Pô, mas aquilo dali está um pouco mais barato, eu acho que eu vou naquele ali. Essa é a noção mais rajada. Ok? Então, a gente tem, mais uma vez, Ares, aí vocês agora falam o elemento, por favor. Ares, touro, gêmeos, câncer, leão, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário, peixe, dharma, arta, cama, dharma, mokshan, kishatrias, se você respondeu dharma, não tem problema também. Ok? Eu queria que vocês entendessem que tudo está nesse dedo. Entendeu? Vocês estão começando a entender mais ou menos como é que o sânscrito ou a cultura védica pensa? Está tudo nesse dedo. Se você está chamando de dharma, se você está chamando de Ares, se você está chamando de kishatriya, ou se você está chamando de fogo, está tudo nesse dedo. É uma forma diferente da gente pensar? É uma forma holográfica. Nesse daqui está o quê? Shudra. Isso, ótimo. Está começando a funcionar. Se alguém responder touro, também não tem problema. Vaixa. E Brahmin. Está tudo junto. Ok? Cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.